Caminho da Salvação Nesta passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20, encontramos Jesus instruindo seus onze discípulos após a sua ressurreição. É um momento crucial, onde Ele confia aos seus seguidores a missão de espalhar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Este momento marca o início da Grande Comissão, uma missão que se estende até os dias de hoje e que envolve cada discípulo de Cristo. Jesus começa ordenando-os a espalhar a boa nova a todas as criaturas, demonstrando a universalidade e a abrangência do Evangelho. Ele não limita sua mensagem a um povo específico, mas a estende a toda a humanidade. Essa missão de anunciar o Evangelho não é apenas uma tarefa, mas uma responsabilidade que requer ação. A mensagem de Jesus é clara. A salvação está disponível para todos os que creem e são batizados. No entanto, Ele também adverte sobre as consequências da incredulidade, destacando que aqueles que não creem estão sujeitos à condenação. Aqui, vemos a importância da fé e da resposta pessoal diante da mensagem de Jesus. Jesus promete sinais que acompanharão aqueles que creem, indicando a presença do poder divino na vida daqueles que são seus seguidores. Esses sinais incluem a expulsão de demônios, a capacidade de falar novas línguas e a imunidade a perigos físicos, como serpentes e venenos. Esses milagres são uma confirmação da autenticidade da mensagem de Jesus e da presença do reino de Deus entre os crentes. A ascensão de Jesus ao céu é um evento significativo, pois marca sua exaltação e autoridade sobre todas as coisas. Ele toma seu lugar à direita de Deus, simbolizando sua posição de honra e poder. Isso também indica que sua obra na terra foi completada e que agora cabe aos discípulos continuar sua missão sob a orientação do Espírito Santo. Os discípulos obedecem prontamente às instruções de Jesus e saem para pregar por toda parte. Sua pregação é acompanhada pelo auxílio divino, evidenciado pelos sinais miraculosos que os acompanham. Isso demonstra que a obra de propagar o Evangelho não é apenas uma tarefa humana, mas uma colaboração divina, onde Deus confirma Sua Palavra por meio de milagres. Portanto, esta passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta ao chamado de Jesus para espalhar Sua mensagem. Assim como os discípulos, somos chamados a proclamar o Evangelho a todas as nações, confiando na promessa da presença e do poder de Deus em nossa missão. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.